Na restreia do técnico Zidane, o Real Madrid derrotou o Celta pelo campeonato espanhol. O espanhol Isco e o galês Beio fizeram os gols da vitória do Real Madrid. O jogo marcou a volta do francês Zidane, nove meses depois dele deixar o comando do time com o tricampeonato da Liga dos Campeões da Europa. O Real está em terceiro lugar no campeonato espanhol, a nove pontos do líder Barcelona. Pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, o Manchester City chegou a estar perdendo por 2 a 0 para o Swansea. Mas o City, de Guardiola, buscou uma virada impressionante nos 20 minutos finais de jogo. Com um gol do português Bernardo Silva e dois do argentino Agüero, o Manchester virou a partida e classificou-se para a semifinal.